Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, aqui no canal a gente sempre traz pra vocês todas as novidades do Overwatch, tanto de gameplay como também da história. Sempre quando a Blizzard libera um novo curta de animação ou também uma comic contando a história, a gente traz aqui pra vocês e foi exatamente isso que aconteceu hoje. A Blizzard acabou surpreendendo todo mundo no seu Twitter, publicando uma nova história do Overwatch, explicando um pouco mais um acontecimento do jogo. Durante esse evento de Halloween, a gente tá recebendo a vingança de Junkinstein, que é um evento já que teve ano passado, e nesse ano a Blizzard se preocupou em trazer pra gente uma comic, um quadrinho, explicando como que aconteceu essa história. Além disso, a gente tem algumas coisas muito legais nas imagens que ela publicou, como por exemplo, a gente pode ter a nova skin do Reinhardt e também uma nova skin para o Genji. E a gente fala disso depois. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a história agora, vou ler junto aqui com vocês. A história começa assim. A de Lesbrun havia sido tomada pela perdição. A sede de vingança do Dr. Jamison Junkinstein se espalhava por todas as ruas da vila, deixando a banhada de um mar de terror. Mas quando a cidadela parecia perdida, eles apareceram. Quatro andarilhos que vieram de terras longínquas para derrotar a escuridão. Quando eles terminaram seu trabalho, a vila se viu livre da risada desse insano doutor. Os andarilhos desapareceram tão rápido quanto vieram. A história sob sua bravura viveria adiante por gerações e gerações, mas a paz que eles trouxeram pra de Lesbrun, não. O Dr. Jamison Junkinstein era apenas manipulado por um poder maior, conhecido como a Bruxa da Floresta. Ela não abandonaria seu servo caído, não enquanto sua dívida não tivesse sido paga. Sua magia proibida acendeu a centelha de vida novamente nas veias frias de Dr. Jamison Junkinstein. A morte não saciaria sua sede de caos, nem havia calado as vozes de sua loucura. Ele fez de tudo para reconstruir seu exército infernal, ainda mais poderoso e terrível que antes. O nobre Lorde Adlesbrun se viu incapaz de pedir o massacre do Dr. Jamison Junkinstein e a única esperança da vila estava para além daquelas paredes. Os ventos carregavam seus suplícios por todos os cantos. Primeiro para um lendário artesão viking, que havia lutado ao lado do Lorde Adlesbrun em um passado lojínquo. Ele não podia ignorar o chamado de um antigo amigo, não mais do que poderia resistir a chance de derramar o sangue de um novo inimigo. Um a um, os corvos foram voando, chegando mesmo à mansão no lago inevoado, onde a Condessa repousava. Dizia-se que ela não sentia calor, frio, alegria ou arrependimento. A única coisa que pulsava em seu coração era uma fome insaciável, mas não se sabe dizer se foi isso que a levou a Adlesbrun. Ainda mais estranhos eram o monge e seu aprendiz, o espadachim, que haviam se encontrado e porque haviam concordado em viajar juntos, são contos para outro dia. Mas dizem que eles respondiam a um presságio, uma força além do entendimento humano. Por terra e mar, a pé e a cavalo, eles vieram. Quatro em número, como os andarilhos de outrora. A confiança não seria fácil, mas eles precisariam sobreviver aos horrores que a bruxa havia preparado. Ela possuía um servo fiel ao seu lado, chamado de Ceifador, e havia agora convocado uma nova monstruosa aliada, a Invocadora, que empunhava o poder de um dragão ancião. Presos à vontade da bruxa, por pactos feitos com sangue, eles foram chamados à batalha e juraram não descansar, até terem destruído a Adlesbrun de uma vez por todas. E assim começou a Noite Sem Fim. Bom galera, gostei bastante dessa comic, dessa historinha que a Blizzard contou sobre a vingança de Frankenstein. Ela não explicou muito bem com detalhes, mas já dá pra ter uma ideia e isso é bem legal. Agora o que me chamou atenção nessa arte é que os desenhos são muito lindos, ficou muito bonito mesmo, a Blizzard sempre surpreendendo a gente. Mas a gente tem várias skins aqui, se vocês perceberam. A gente tem o Dr. Frankenstein, a gente tem a Mercy de Bruxa, o monstro que é o Roadhog, a gente tem a nova skin Viking do Thorbjorn, a Widowmaker que parece ser a skin que a gente ganhou comprando a pré-venda do Overwatch. Tem também o Cultista, que é a nova skin do Zenyatta, mas a gente tem duas skins que a gente não recebeu no jogo. A primeira skin é a do Reinhardt, que é o Lorde de Adlesbron. A gente percebe que ele não está usando armadura, todas as skins do Reinhardt ele está usando uma armadura e nessa aqui ele não está. Talvez seja por isso que a Blizzard não fez essa skin ainda ou tem um plano futuro pra ela. O que vocês acham? Seria possível essa skin no Overwatch um dia? E além do Reinhardt, a gente tem uma nova skin aqui do Genji, com aquele chapéu característico, bem diferente de todas as skins que a gente já tem no jogo pro Genji. E a comunidade já caiu em cima lá no Twitter da Blizzard pedindo pra ela colocar esse novo Genji no Overwatch. Será que é possível a gente receber essas skins? Se a gente pegar pelas novas atualizações, muitas skins do Overwatch vieram por causa de comics do Overwatch. Como por exemplo a skin do McCree Van Helsing, teve uma comic ano passado que a gente via eles com essas skins no Halloween. A Ana também, a gente já viu na comic ela usando uma skin de pirata. Então essas skins vieram pro jogo e essas novas que aparecem nas comics, sempre a gente tem que ficar ligado, porque elas podem chegar no jogo a qualquer momento, em qualquer evento. Bom, mas o que vocês acharam da história? O que vocês acharam das imagens, da comic? Vocês querem essas skins? Vocês acham que essa skin do Genji é bonita? Do Reinhardt também? Comenta tudo aí, vamos debater junto nos comentários. Lembrando galera, que se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos do canal. E ative o sininho de notificação, hein? Não esquece. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau!